Horas e 18 minutos, 14 dias nos separam do encontro com a urna, é eleição 2024. Nós estamos no Grupo Bandeirantes de Comunicação trazendo sempre informações para ajudar você, eleitor, a escolher o seu candidato, a saber o que pode, o que não pode no período eleitoral, porque as regras são muitas. Algumas delas já conhecidas que são lembradas sempre para que o eleitor possa saber tudo aquilo que precisa para ir votar com segurança, com tranquilidade, exercer o seu direito e dever de votar. E tem algumas questões que, claro, chamam atenção e trazem ao debate a necessidade também de uma revisão e de uma mudança na legislação eleitoral. Por exemplo, a lei que impede que candidatos não possam ser presos a não serem flagrante e é um ponto da legislação eleitoral que já está em vigência. Então, aqueles que são candidatos a vereador, que são candidatos a prefeito, Cláudio, Sônia e quem nos acompanha no Jornal Gente, não podem ser detidos por decisão judicial. A restrição vale até o dia 8 de outubro, dois dias depois do primeiro turno. E o objetivo, à medida, se é que há realmente alguma coisa que possa justificar algo dessa natureza, é garantir o equilíbrio da disputa eleitoral e o pleno exercício das atividades de campanha por parte dos candidatos. Numa época em que nós tínhamos prisão política, outro tipo de cerceamento da liberdade, isso até se justificava. Hoje, eu acredito que poderia ser um ponto da legislação a ser revisto, assim como próximo da eleição, nós vamos voltar a falar aqui, horas antes do pleito, também o eleitor não pode ser preso. Aí só o eleitor pode ser preso em flagrante também, mas o prazo já conta para aqueles que são candidatos pela lei eleitoral brasileira. Cláudio. Então, essa é uma medida que, como você bem lembrou, se origina lá atrás, no período autoritário. Mas nós vivemos um período autoritário hoje. Afinal de contas, essa lei protege muitos daqueles políticos, muitos dos candidatos do campo político que está em disputa eleitoral neste momento e que está sujeito, portanto, a medidas autoritárias, como muito tem acontecido no nosso país. Mas, de qualquer maneira, nada de novo, né, Pedro? Essa história de não prender pessoas no Brasil. Aliás, a polícia até prende, infelizmente, nunca pensei que pudesse concordar com essa máxima, mas a polícia até faz o seu trabalho. O problema é que as prisões raramente resistem à audiência de custódia. Então, pessoas não serem presas no país por decisão da justiça, ou, enfim, coisa que o valha, ou decisões correlatas, de fato, não é nenhuma novidade para os brasileiros tão pressionados pelo avanço da criminalidade.